Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. A sexóloga Laura Miller é o grande destaque do programa Altas Horas. Com seus comentários pra lá de profissionais e picantes, ela conquistou uma legião de fãs, que aguardam ansiosamente pela sua participação no programa de Serginho Groisman. Aos 48 anos, ela falou ao site do programa sobre a atual fase, talvez o que mude com a proximidade dos 50 anos é a maturidade e o jeito de lidar com a vida. O corpo já não tem mais todo aquele pique dos 20 anos, mas ainda é muita energia, uma energia renovada. E isso é muito prazeroso, disse a profissional. A sexóloga ainda aproveitou para dar aquela dica para os foliões, carnaval é momento de farra, festas, risadas, divertimento e muito prazer. Isso tudo dá combustível às paqueiras, às ficadas, aos romances. E se a ideia é viver relações sexuais, então, não pode faltar camisinha, alertou. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, o BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos.